Você paga um preço caro por você não comprar o curso. Eu quero fazer uma comparação aqui. A minha mãe tem um apartamento, tá? Minha mãe tem um apartamento. O dia que minha mãe morrer, esse apartamento da minha mãe vai ser meu e do meu irmão, tá bom? Só que ele só vai ser meu e do meu irmão se a gente fizer um inventário, se a gente abrir um inventário. E abrir um inventário precisa de uma coisa chamada advogado. E não existe advogado de 100 reais, nem de 200, nem de 500 prata. Ainda mais para fazer um inventário. Geralmente é sobre o valor do imóvel ainda. Geralmente é sobre o valor do imóvel. Então o que acontece? Enquanto a minha mãe está viva, ela pode fazer uma doação para mim e para o meu irmão. E essa doação não abre o inventário, não paga advogado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte. Gente, eu não fazer nada vai me custar dinheiro mais lá na frente. Então o mesmo se aplica com quem não quer comprar o curso. Ah, eu não quero comprar o curso, quero montar meu provedor de internet sem comprar o curso do Alan. Tudo bem. Você vai conseguir montar o teu provedor? Vai conseguir. Vai conseguir. Não posso dizer... Eu não posso... Como é que é? Me dá o luxo de achar que eu sou o único permiciador de se montar provedor de internet no Brasil, que eu não sou. Até porque eu montei e você montou. Sim, eu montei o provedor, pô. Só que aí que está. Qual é o custo que você paga de não fazer o curso? Um, você perde tempo e tempo você não compra. Segundo, você comete erros que te custarão 30, 40, 50, 60 vezes mais caro do que o curso. Terceiro, você está perdendo oportunidade. É o custo de oportunidade.